Meu abraço carinhoso, espero que goste do assunto de hoje. Dicas para viver melhor. Queridos filhos e filhas, hoje quero ajudar você a mudar a sua vida de dentro para fora. Eu sei que a felicidade tem um significado para mim e outro para você, mas pensei em alguns conselhos básicos para que você busque incorporar em seu dia a dia e assim, ter a sonhada qualidade de vida. Vamos lá? Primeiro, dê mais às pessoas do que elas esperam. Faça tudo com amor e alegria. Segundo, quando você disser, sinto muito, me perdoe, olhe nos olhos da pessoa. Terceiro, quando você notar que cometeu um engano, foi injusto ou imprudente, tome providências imediatas para corrigir seu erro. Quarto, quando você perder, analise o que aprendeu. Quinto, lembre-se de que grandes realizações envolvem grandes riscos. Sexto, sorria sempre, ao atender o telefone, ao cruzar com alguém na rua, ao falar e ao ouvir. Sétimo, passe algum tempo sozinho. O autoconhecimento nos faz fortes e seguros. Oitavo, aprenda a dizer não, sem sentir culpa, com gentileza e total transparência. Nono, planeje seu dia, mas prepare um tempo para imprevistos que nem sempre estarão sob o seu controle. E décimo, peça ajuda sempre que necessário, tendo a educação de pedir e o bom senso para escolher a quem solicitar apoio.